Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós continuaremos estudando o sistema nervoso e hoje nós veremos o cérebro, um órgão do sistema nervoso central. Quando nós observamos um corte de um cérebro, nós podemos observar a parte mais externa, cheia de reentrâncias e mais cinzenta, chamada córtex cerebral, e a parte mais interna, que é a mais clara, chamada de massa branca. Vamos agora conhecer algumas funções desse córtex cerebral. É no córtex cerebral que ocorrem os pensamentos. A sede da memória também está no córtex cerebral. As associações das informações acontecem ali. O cérebro é como se fosse um arquivo. Ele guarda as informações que recebe. Quando uma nova informação chega, ela vai ser associada a outras informações anteriores. E assim, cada nova informação se soma ao significado das que já estão armazenadas. O cérebro pode armazenar novas informações ano após ano e ainda manter as antigas. A informação que é acessada com mais frequência permanece em melhores condições e as que são raramente usadas tendem a desaparecer. Os nossos sentidos comunicam ao cérebro, através dos impulsos nervosos, as informações captadas no ambiente. O cérebro vai transformar esses impulsos em sensações. E ele associa essas sensações, armazena-as na memória e decide sobre elas. Então, ele vai emitir impulsos nervosos que vão atuar sobre os músculos e as glândulas. Vamos conhecer agora algumas áreas de atuação do nosso cérebro. A área motora, que é a parte do cérebro de onde partem os nervos que comandam o nosso corpo. Alguns músculos, os músculos do braço, das pernas, do pescoço. E o córtex também vai controlar parcialmente a nossa respiração. Ele também atua na formação de hábitos, algumas atividades que nós fazemos automaticamente. Então, quando nós realizamos alguma atividade pela primeira vez, nós controlamos os músculos com a máxima atenção, pensando sobre cada movimento que nós vamos fazer. E esse controle é feito através do córtex cerebral. Da próxima vez que nós formos realizar a mesma tarefa, essa tarefa já vai parecer mais fácil. E quando nós desenvolvermos esse hábito, daí nós vamos fazer automaticamente. Nós seremos capazes de efetuar essa atividade sem pensar nela. E o nosso cérebro já não vai ter mais que controlar cada movimento dessa tarefa. E também, o cérebro, ele controla, ele permite, ele dá essa capacidade de nós nos comunicarmos. Por quê? Porque o nosso cérebro é a sede do raciocínio. É ele que vai permitir as pessoas exporem as suas ideias, as suas novas ideias, e a comunicar-se com outras pessoas. Então, nós vamos pensar, nós vamos agir e vamos conseguir nos comunicar com outras pessoas. O nosso cérebro, ele é dividido em quatro lóbulos. E cada lóbulo desse comanda, atua em determinadas funções. Vamos conhecer alguma delas aqui. O lóbulo frontal, que é essa região amarela, ele está responsável por comandar os pensamentos, o movimento, a fala e o olfato. O lóbulo parietal, que está em cor rosa, é responsável por comandar o tato. O lóbulo ocipital, que está com coloração azul, ele é responsável por comandar a visão. E o lóbulo temporal, que está em verde, ele é responsável por comandar as sensações de paladar e audição. Vamos conhecer agora, alguns hábitos que prejudicam o nosso cérebro. O primeiro deles é a exposição a sons altos com frequência. Eu não estou dizendo aqui que o problema está em se expor a sons altos de vez em quando. Mas o problema está no hábito diário, pois ele pode causar a perda da audição progressiva, porque o nosso cérebro vai se acostumar ao volume alto sem mesmo ele perceber. Ficar muito tempo no escuro. Quando nós ficamos muito tempo sem exposição à luz solar, o nosso cérebro pode responder com sintomas de depressão. Ele vai ficar confuso com relação à liberação de um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono. E ele vai fazer com que a gente se sinta cansado, indisposto, com sono fora de hora e também com mau humor. A má alimentação. Ao comermos alimentos ricos em açúcar e gordura, os famosos junk food, que são pobres em nutrientes, as células do sistema imunitário do nosso cérebro se inflamam e sinalizam com uma sensação maior de fome. E também o excesso de açúcar dificulta a aprendizagem e retarda a memória. O uso de bebidas alcoólicas. Nós sabemos que o álcool mata nossas células nervosas e isso causa a perda de memória. Além disso, a pessoa fica também com sintomas depressivos, confusão mental e irritabilidade. Privação do sono. O sono é vital para a regeneração do nosso corpo. A reorganização das atividades e o recarregamento das baterias para o próximo dia também acontecem nesse período de sono. Se nós não dormimos bem, nós temos uma perda significativa e permanente de neurônios. Nós temos também uma perda na memória de curto prazo e doenças nervosas podem estar sendo desenvolvidas, como é o caso da doença de Alzheimer. Dormir de cabeça coberta parece brincadeira, mas não é. Porque quando a gente cobre a cabeça para dormir e a gente faz disso um hábito, nós respiramos cada vez menos oxigênio e cada vez mais gás carbônico, poeira e bactérias. Isso traz vários problemas para o nosso cérebro com o tempo. Não tomar água suficiente. A água ajuda a regular a temperatura do nosso corpo, digerir os alimentos, lubrificar as articulações, entre muitas outras funções. E ela também melhora significativamente as funções cerebrais. Porém, a desidratação pode causar pressão no crânio e dores de cabeça. Também, outros sintomas da desidratação é a perda de foco e concentração para atividades de aprendizagem. E, por fim, o sedentarismo. Sedentarismo tanto físico quanto mental. Nós sabemos que é muito importante nós exercitarmos o nosso cérebro. E nós fazemos isso desafiando ele e evitando a acomodação. Nós podemos fazer esse tipo de desafio ao nosso cérebro através de jogos estratégicos, traçando planos e metas pessoais e profissionais para o futuro, através de trabalhos e projetos criativos e também de uma boa leitura de livros. A leitura, ela exercita a atenção, a memória e a imaginação de uma só vez. Bom, hoje nós estudamos um pouco mais sobre o cérebro, que é um dos órgãos que compõem o sistema nervoso central. E na nossa próxima aula, nós estaremos estudando os outros órgãos que compõem o nosso sistema nervoso central, que são o cerebelo, o bubo e a medula. Eu te espero na próxima aula. Até lá!